E aí galera, beleza? Está começando a quarta edição do Jornal do Nicolas nas Olimpíadas Então, vai deixando o seu like, inscreva-se e ative o sininho para não perder as notificações, beleza? Galera, olha só, não perca hoje, o quadro de medalhas está sensacional Olha só, não pule o vídeo, porque olha só, se você pular aí vai perder a graça Vai perder a graça, olha só Vamos com as notícias, chega de enrolação, vamos com as notícias, olha só A fonte é o Portal UOL, viu? A primeira notícia Brasileiro Guilherme Costa termina em último, na final dos 800 metros livre Olha só O Brasil disputou sua quarta final na natação nas Olimpíadas de Tóquio 2020 Na noite desta quarta-feira, dia 28, foi a vez de Guilherme Costa cair na piscina do Centro Aquático de Tóquio Mas, abre parêntese, cachorrão, fecha parêntese Como é conhecido, o nadador ficou em último nos 800 metros livre Ao marcar o tempo de 7 minutos 53 segundos e 31 Uma piora de quase 7 segundos em relação ao tempo que ele fez na semifinal Olha só, galera O ouro ficou com o americano Robert Fink com 7 minutos 41 segundos e 87 A prata para o italiano Gregório Paltrimieri que fez 7 minutos 42 segundos e 11 E o bronze foi para o bronze foi para o ucraniano Mikhailo Romanchuk Que tinha sido o grande destaque das semifinais Mas só marcou 7 minutos 42 segundos e 33 Pois é Pois é, galera O brasileiro perdeu nessa final aqui da natação Então, perdeu, não ganhou medalha, olha só Brasil é atropelado por russos e perde a primeira no vôlei masculino Agora, a fonte dessa segunda notícia é o El País A seleção brasileira de vôlei masculino perdeu a primeira partida no torneio Depois de vencer Tunísia e Argentina Os brasileiros foram derrotados por 3 a 0 para a Rússia Com parciais de 25 a 22, 25 a 20 e 25 a 20 de novo O time de Renan D'Auzotto segue com boas chances de classificação E ainda pega os Estados Unidos e França na primeira fase Agora, esse aqui já é outro assunto que não fala sobre o vôlei, olha só Simone Biles Não tem aquela atleta lá norte-americana? Pois é Simone Biles desiste da final individual E Rebeca Andrade chega com a melhor nota Final individual da ginástica artística termina com brasileiros sem medalhas Hugo Calderano alcança recorde no tênis de mesa, mas é eliminado Seleção masculina de futebol derrota a Arábia Saudita por 3 a 1 E pega o Egito nas quartas de final Então, quem está ligado nas Olimpíadas, em qualquer canal que você assiste Seja Globo, ESPN, Sport TV Em qualquer canal de TV que você assiste as Olimpíadas Fiquem de olho Porque nos próximos dias eu posso trazer notícias falando sobre as Olimpíadas E agora chegou o momento O quadro de medalhas, galera Pois é, meus amigos Hoje está sensacional Vocês estão vendo aí o quadro de medalhas aí na sua tela Em primeiro lugar está a China Vocês viram na edição anterior que a China estava na segunda posição E agora voltou a liderar de novo A China está com 15 de ouro, 7 de prata e 9 de bronze No total de 31 medalhas O Japão que estava liderando, né Acabou caindo um pouquinho na segunda posição Com 15 de ouro, 4 de prata e 6 de bronze No total de 25 medalhas Em terceiro, os Estados Unidos Com 14 de ouro, 14 de prata e 10 de bronze No total de 38 medalhas Em quarto lugar, o Comitê Olímpico Russo Com 8 de ouro, 11 de prata e 9 de bronze No total de 28 medalhas O Brasil caiu um pouquinho no ranking Porque antes estava em 14º, agora está em 17ª colocação Com 1 de ouro, 3 de prata e 3 de bronze No total de 7 medalhas Então, fiquem ligados aí para as próximas edições do Jornal do Nicolas nas Olimpíadas Porque a gente agora está trazendo o quadro de medalhas Para ver como estão aí os rankings dos países nas medalhas Então, fiquem de olho, galera Fiquem de olho no canal e nas Olimpíadas Porque a gente pode trazer muita coisa Então, fiquem de olho Então, essa foi a edição de hoje Eu espero que vocês tenham gostado Então, não esquece de dar o like Que ajuda bastante E, se ainda não é inscrito Se você for novo, se inscreve no canal Ative o sininho para não perder as notificações Tchau, galera E até a próxima